Esse livro daqui, finalmente ele está aparecendo com capa, ele se chama A Doença como Caminho. Não é um livro ayurvédico, no sentido indiano da coisa. O nome do autor é alemão, é Torlau Dettelsfall, não importa, se você escrever A Doença como Caminho, esse livro é um livro antigo, ele é da década de 90. Uma visão nova da cura como ponto de mutação, em que o mal se deixa transformar em bem. Tem uma parte mais filosófica desse livro que eu não concordo plenamente, mas vai lá. De 83 esse livro, ele é mais velho do que eu. Mas é um livro muito bom, no sentido de colocar algumas questões importantes. Anota aí. O que que essa doença, ou esse padecimento, de qualquer sorte, ele obrigou eu fazer que eu não fazia? Pergunta 1. Ok? Isso, para qualquer coisa que aconteça no nosso corpo, seja ela em um órgão interno, seja em uma articulação, o que que esse padecimento me obrigou a fazer que eu não estava fazendo? E o que que esse padecimento me obrigou a parar de fazer que eu estava fazendo? Então, por exemplo, eu machuquei o meu joelho recentemente, eu comentei isso lá no retiro. E esse joelho está, nesse padecimento, me obrigando a fazer um alongamento mais lento. Então, eu não estou com um machucado que eu não consigo fazer o que eu quero fazer. Eu estou com um machucado que se eu quiser fazer na velocidade que eu, digamos, acho que eu tenho que fazer, o meu corpo não aguenta. Então, ao invés de levar dois minutos para fazer aquilo, ou trinta segundos, eu, às vezes, preciso levar cinco, dez minutos, dependendo do que for. Então, eu estou precisando aprender a ter paciência com o tempo das coisas. Esse é, digamos assim, o aprendizado psicoterapêutico do meu machucado no joelho nesse momento. Ok? Então, essas duas perguntas, não importa se é cotovelo, não importa se é fígado, não importa se é olho, tem essas duas perguntas. O que são pontos de partida? O que eu não estava fazendo que eu precisei passar a fazer? O que eu estava fazendo que eu precisei parar de fazer? Ok? Agora, a ideia é, cada parte do nosso corpo é um espaço da nossa mente. Então, por exemplo, no meu caso, o joelho. O joelho, entre outras coisas, representa a capacidade de carga do nosso sistema, por exemplo, quando você põe uma mochila pesada, instantaneamente o teu joelho amortece isso, que nem o amortecedor do carro. Ok? Então, uma das perguntas que eu posso me fazer é, o quanto será que de carga eu estou levando na minha vida que está fazendo o meu joelho ficar machucado? Aí, essa pergunta vem, mas quando eu estou carregando peso, eu sinto dor no joelho, principalmente? A resposta nesse momento é não. Então, essa função do joelho, que é carregar peso, não é a função que está tão machucada. Ok? Aí, outra função do joelho. Se curvar e ter uma capacidade de reverenciar outras pessoas, outras situações como maiores do que você. Ok? Então, isso eu expresso com as pessoas a ajoelhar para rezar, tem todo um simbolismo nisso. Mas, no geral, eu tenho conseguido fazer minhas práticas de meditação, que o joelho expressa um pouco a nossa capacidade de arrogância na vida. Uma pessoa com o joelho muito duro é uma pessoa que não consegue se curvar de situações que são maiores do que antes dele. E o mundo chega e, puff, faz ele se curvar. De uma forma de outra. Mas, também, essa não estava parecendo muito sentido. Eu me machoquei, já sei lá, tem uns dois, três meses. Eu estava, que porra é essa? Não estou conseguindo enxergar adequadamente o que está acontecendo dentro de mim. Aí, uma outra questão que, no retiro, a gente estava com a questão da lamparina, de não acender a luz elétrica, ficar só com a lamparina. Teve um start que foi assim, nossa, com a lamparina, em vez da luz elétrica, eu preciso fazer a mesma coisa que eu levaria um minuto, em cinco minutos, em dez minutos. Eu preciso me mover mais devagar. Eu preciso ter mais paciência. E aquilo dali deu gatilho para eu conseguir enxergar no meu joelho a questão de que eu estava fazendo as coisas com uma intensidade além do que o meu corpo aguentava. Aí, eu fui olhar isso na minha rotina e vi que, quando eu estava descendo uma escada rápido demais, sempre envolvia essa questão da intensidade. Então, isso é um aspecto que, digamos assim, das funções que eu consegui pensar do joelho, foi a que me pareceu mais nítida. Assim, tipo, checou, sabe? O que eu estou vendo está fazendo sentido com o que está acontecendo. Aí, tem uma outra parte que é importante, que é o seguinte. Anota aí. O lado direito vai tender a expressar mais o seu lado profissional, objetivo, analítico, eventualmente associado a figuras paternais barra masculinas. Sol. É o lado da narina direita, narina solar. Ok? Não é isso tudo ao mesmo tempo, mas alguma das coisas. Tá? O lado esquerdo vai tender a representar a gente do lado mais interno da casa, não a gente de fora da casa, mas como a gente está dentro de casa. Nossos relacionamentos afetivos. Nossos relacionamentos com o nosso ser intuitivo e com figuras femininas barra maternais. Ok? Então, se você passar um traço medial, o lado direito, tudo que você se machuca só de um lado, tipo, o teu cotovelo direito está doendo, mas o teu esquerdo não está, você pode se perguntar coisas do tipo, será que é minha relação com o trabalho, etc. Ok? A gente está desenhando um mapa de perguntas. Ok? Aí vamos lá. Para quanto mais perto do coração tem um valor, para quanto mais longe do coração tem outro valor. Então, por exemplo, ombro, cotovelo, punho e dedos. Ok? Então, o dedo é necessariamente o curto prazo, a mão, o punho é um curtíssimo prazo, curto prazo, médio prazo, longo prazo. Então, se a pessoa machuca o ombro direito dela, em vez do cotovelo direito dela, pode ser que na questão do processo de trabalho dela, ela se sinta no que ela chama de longo prazo, se isso vai ser três ou dez anos, que ela não está se sentindo segura em articular a vida dela. Eu estou aqui só dando um panorama geralzão para a gente chegar na nossa questão específica. Ok? Aí tem toda uma simbologia, e esse livro é muito bom, nesse sentido de falar assim, o que o fígado representa? O que o baço representa? O que o pulmão representa? O que a uretra representa? O que o cérebro representa? Ok? Mas aí já é um tema mais aprofundado, é todo, digamos assim, uma área de estudo, onde a gente começa a perguntar por que no meu desequilíbrio de pita, eu fiquei com o meu fígado arrebentado e não com o meu olho arrebentado, e não com o meu intestino delgado arrebentado, etc. O Ayurveda vai ter as subclassificações, Givata, Pitikaf, para falar um pouco sobre isso, mas existe um ponto de relação. Então, assim, o fígado tende a expressar mais raiva, a vesícula biliar, a nossa capacidade de sustentar coisas ácidas dentro do nosso sistema, e a lista vai. Ok? Mas vamos chegar à questão da coluna, da bacia e das pernas. Ok? Então, dentro da perspectiva psicoterapêutica, as pernas são as nossas raízes. Ok? Isso é bem importante. As pernas são as nossas raízes. A coluna é o nosso tronco. E o torso, né? Os braços são os nossos ramos. E a cabeça é a nossa copa. Ok? Então, por exemplo, no caso de uma palmeira, não tem muito braço, né? Só tem o tronco e a copa. Tem árvores em que a copa não é muito bem definida, etc. Mas o ponto todo é, existem alguns pontos de junção importantes. Um deles é a bacia superior, que é a região da clavícula. Ok? Ela junta a nossa capacidade de receber informação com o nosso resto do corpo. Ok? A gente tem duas bacias importantes, vamos chamar assim. A gente tem duas áreas de junção importantes. Uma é da clavícula e outra é o que a gente chama de bacia mesmo. Ok? Então, a nossa bacia, que vai ser responsável pela saúde da nossa lombar, etc., ele tem a capacidade de juntar o lugar onde o nosso tronco está com o lugar onde a gente está enraizado. Pega essa parte que ela é bem importante. A nossa bacia, ela é um ponto de junção entre o lugar onde o que a gente manifesta para o mundo e o lugar onde a gente está, digamos, conectado com o mundo, está em consonância. Faz a ligação da nossa raiz com o nosso tronco. No geral, a raiz não está evidente. Ok? Então, quanto mais a gente tem algum grau de conflito entre essas duas coisas, menos a gente vai ter saúde na região da bacia e lombar. do ponto de vista sistêmico. Ok? E a lombar especifica... Ah, tem uma outra parte que é importante, que é o seguinte. Tudo que a gente somatiza na frente do nosso corpo tem a relação de que a gente quer conseguir enxergar. Anota isso também, por favor. Ok? A parte frontal tem a noção de que a gente quer conseguir enxergar o nosso problema. Quando é na parte de trás, dorsal, a gente, no geral, está com uma dificuldade de aceitar que a gente precisa enxergar daquilo. Por razões óbvias. Ok? Então, a lombar especificamente e o abdômen, eles são pontos de que, para a nossa coluna se sustentar, os dois precisam estar fortalecidos para a gente ter uma coluna ereta. Ok? A diferença é que a barriga está reunindo os nossos órgãos digestivos e a lombar, ela dá a nossa sustentação de se manter principalmente capaz de estar sentado na vida. Ok? Por exemplo, como eu estou sentado aqui, se eu não mexer um pouco para lá e para cá, muitas vezes a lombar vai sofrer. A lombar, ela não é muito utilizada quando a gente está em pé. Ok? Então, o que a gente faz sentado na vida? Coisa que demora. Sabe quando você vai lá no banco ou qualquer coisa que seja e a pessoa vai te atender e vai falar senta aí, por favor. Você sabe que vai demorar. Fato. Ninguém vai te chamar para sentado no negócio que vai durar um segundo, porque sentar e levantar cansa. Ok? Então, no ponto de vista da lombar, é importante a gente lembrar da seguinte informação. Leva tempo. Repete isso como um manto. Leva tempo. Leva tempo. Leva tempo. São coisas na vida que, por definição, vão levar tempo. por ser lombar. Ok? E é uma situação onde leva tempo e a gente precisa de quê? De paciência. Quando você está na fila do banco de saco cheio, porque aqui um negócio está demorando meia hora, cinquenta minutos em vez de dois minutos, você precisa de paciência. Se você vai ficar cantando mantra ou se você vai ficar no WhatsApp, no Instagram, é uma outra questão. mas envolve a noção de que você precisa, atenção para a palavra, aturar, que o tempo, ele é maior do que você. Que o mundo, ele é maior do que você. Ele tem o direito de te deixar tomando um chá de cadeira. Gosta de você ou não. Ok? Então, do ponto de vista psicoterapêutico, uma pergunta importante para lidar com a lombar é quanto que na minha vida eu tenho dificuldade de aceitar que aquele tempo é necessário para aquilo ser resolvido. Ok? Porque não é lado esquerdo e direito. A não ser que seja uma coisa muito clara, mas, ah, está doendo só o lado esquerdo e direito. Mas, no geral, quando a pessoa fala, estou com a lombar doendo, ele fala, estou com a lombar doendo, não estou com o lado esquerdo da lombar doendo. Entende? Envolve a nossa capacidade de ficar sentado, esperando o tempo passar até que o tempo resolva a situação. Que nem na fila do banco. Entende? Você pode chegar lá, brigar com o cara do balcão, etc. Mas, se ninguém apertar o botão e você for chamado, o máximo que pode acontecer é o segurança de tirar da linha. Ou seja, envolve aprender a se colocar no mundo de uma forma onde o tempo ele é rei e a gente é obrigado a aprender a esperar. Esperar o tempo das coisas. Para que elas possam acontecer, para que elas possam ficar prontas. e que elas possam se transformar na medida em que o tempo cozinhou aquilo o suficiente. Sabe? É apressado, come cru. Então, a ideia da lombar é mais ou menos o tipo assim. Tem uma coisa que, no geral, você não está muito feliz de estar fazendo. Você se sente, de alguma forma, forçado, compelido a fazer aquilo. Você precisa aprender a desenvolver a habilidade de ficar em paz com a perda de tempo. Aprender a ficar em paz com a ineficiência, com a incompetência. Todas aquelas coisas que os espíritas adoram. E aprender a desenvolver um lugar de paz interna diante do fluxo do tempo. Então, se naquele momento, pela razão que for, não estou sentado, não estou podendo ficar sentado no retiro para meditar da forma X, aprender a ficar deitado da forma Y. Aprender que, naquele momento, é necessário gastar mais tempo ou deitar. Porque nos problemas da lombar, no geral, quando você levanta ou quando você deita, melhora. Só piora mesmo quando o processo da gravidade comprime. Que é um estado onde você não pode nem relaxar, tipo deitar no negócio. E não pode nem levantar, ou seja, criar mais espaço. Quando a gente senta, a gente comprime todos os discos. É a posição mais comprimida dos discos. E mesmo em um estado de compressão, a gente precisa aprender a relaxar na compressão. Aprender a relaxar psicamente naquela compressão. Muitas vezes, isso vai aprender a gente a deitar na situação, em vez de ficar forçando de ficar sentado, meditando. Aprender a... Ok, naquele momento, eu preciso entregar o meu corpo à gravidade, deitar. Em outros, aprender de que eu não tenho que ficar aguentando aquela situação daquela forma, eu vou embora do banco e acabou. Vou fazer outra coisa, vou ligar para a Anatel, vou fazer o que for. Certo? E em outras, aprender a sentar e ficar fazendo mantra. Qualquer coisa que liberte a tua mente daquela história de que eu preciso, nesse momento, resolver isso daqui o quanto antes. E não importa o que acontecer, eu tenho que fazer isso daqui acontecer. e o mundo não tem nenhum apito nessa história, sou eu apitando aqui. Entende? Deu para enxergar um pouco desse panorama da psicoterapia da lombar? Fez algum sentido? Sim. Total. Vamos à nossa parte mais, digamos assim, particular. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.